Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje tem um caráter um pouquinho mais informal, mas é tão valioso quanto qualquer outro vídeo. Por quê? Em relação ao tratamento do paciente esquizofrênico, principalmente por parte de família, amigo, trabalho, nos primeiros dias, pós-surto, recuperação de surto, onde ele está apresentando ainda os delírios bem marcados, a alucinação, as paranoias dele. E a família fica muito confusa em relação a isso. E a atitude primeira que a família tem é tentar desmentir e desqualificar o que ele está apresentando. Então ele está falando que ele é isso, que ele é aquilo, que o governo da Rússia está atrás dele, que ele tem poderes mágicos, que ele lê a mente das pessoas. E a família, por falta de entendimento e por falta de conhecimento mesmo, a única coisa que tenta fazer, na maioria das vezes, é tentar desqualificar isso. Então falar, às vezes, dependendo do caso, se a pessoa não tem um certo esclarecimento, até está achando ele de louco, está achando ele disso, daquilo, ou tentar veementemente demonstrar que aquilo é mentira. Isso, além de ser ineficaz, porque quando o paciente, de fato, ele está num surto psicótico, você tentar desmentir ou desqualificar o surto dele é praticamente impossível, ele está envolvido e aquela é a realidade dele, isso pode trazer um certo prejuízo. Você pode aumentar o conflito dele. Esse delírio, isso desde a psicanálise, você tem em todas as frentes da psicanálise, elas trabalham muito fortemente com isso, o delírio é uma forma de estruturar a psique da pessoa também. Você tem uma lógica ali no delírio. O delírio não é sem lógica, ele é fora da lógica usual, da lógica social que a gente tem, que a gente compactua. Mas ele tem uma lógica, ele faz parte da estruturação da psique daquele paciente naquele momento. Então, assim, você tentar desqualificar, você falar assim, ah, isso é mentira, o que você está fazendo é loucura, isso não existe na realidade, isso você não pode estar fazendo, quer dizer, você tem que tomar cuidado com isso aí, porque você pode estar aumentando o conflito dele. E como é um período de muito sofrimento para o paciente, não pensa que ele está no delírio, ele está confortável, porque o delírio, por que o delírio não é confortável? O delírio não é confortável porque ele não tem ressonância com a realidade das outras pessoas. Então, o paciente se sente sozinho mesmo, ele sente que, por isso que ele se sente tanto ameaçado pelos outros, de fato, porque aquilo que ele está apresentando, ele vê que não tem uma ressonância, algo nele percebe que não tem uma ressonância na realidade. Então, é um momento de muito sofrimento para o paciente. Então, assim, a família, de algum modo, logicamente que é difícil, tem que tentar compreender esse momento e também não precisa concordar, não precisa entrar na onda dele, logicamente, mas, assim, tentar conduzir da maneira mais harmoniosa possível, sem tentar, toda hora, estar tentando desqualificar e falar isso é mentira, não faça isso, isso está tirando da sua cabeça, porque isso aumenta o conflito e vai aumentar a irritabilidade dele, a agressividade. Então, é um momento muito importante, principalmente ali pós-surto, tá? Principalmente pós-surto, primeira, segunda semana, onde a coisa está muito desestruturada ainda, o que a família tem que fornecer é proteção, é conforto, antes de tudo, e confiar um pouquinho que a questão vai se organizando, tanto com medicamento, quanto com terapia, mas, assim, ficar incidindo muito nessa coisa, que é mentira o que ele está apresentando, é um tanto quanto perigoso, e, na maior parte das vezes, aumenta o grau de sofrimento e aumenta o grau de agressividade e de outras possíveis complicações. Tudo bem, pessoal? Era só esse alerta que eu queria estar dando, assim, então, de modo geral, isso é mais para a família, para amigo, o que você tem que prezar, principalmente pós-surto, é garantir tanto a segurança do paciente, quanto dar um tempo, né, porque é uma patologia grave, para ele estar se reorganizando aí, até permitindo um pouquinho e fornecendo estrutura para ele estar organizando, mesmo que for fundamentado numa estrutura psicótica, né, mas é uma forma dele estar organizando o sofrimento dele. Isso não quer dizer que a gente tem que ser conivente e não tratar, não. Quer dizer, tem que ser tratado e não precisa ser conivente a ponto de deixar e achar isso lindo, né, mas permitir, dar o tempo para ele se reestruturar e não tentar desqualificar e para não desmoronar o sofrimento dele, né, e a tentativa de recuperação dele. Tudo bem, pessoal? Era só essa dica. Muita família fica meio perdida, né, nesse momento pós-surto, é um momento complicado, né, que é muito fora da nossa realidade usual, então é uma dica, assim, importante para estar sendo implementada. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo espaço. Até a próxima.